Carteira Z, eu acho que a maioria das pessoas sabe, já cobre o Versa desde 2017. Lá no início, liguei para o Marcos, aí fiquei mais de duas horas, lá no comecinho de 2017, falando e tentando entender a estratégia, explicando todas as nuances para mim. Então, foi aí que a gente fez um estudo aprofundado, nesse ano mesmo, há três anos atrás, na Carteira Z, a gente sugestionou aos assinantes o aporte nele, depois desse estudo mais detalhado. Nessa época, o inicial era de 5 mil reais apenas, que você estava falando aí. Então, só para compartilhar um gráfico rápido, para as pessoas entenderem sobre o canhão, que é o Versa, para o pessoal conseguir parametrizar aqui, aqui em 2017, 2017. Isso aqui foi basicamente o ano que a gente começou a falar com a gestão, indicou os relatórios, pegando o ano cheio de 2017 até agora, o fundo rende aí quase 700%, sem contar a alta atual que vai passar de 700 a 65 do Ibovespa, tá? Se a gente for pegar no período de fevereiro de 2016, claro que a gente está colocando lá do início, né? Do início da alta dele. Ele já passa de 4 mil e 83% a 158 do Ibovespa, e finalmente, pegando o histórico completo do fundo, é uma forte queda no início de 2013 até aqui 2015, mesmo com esses três anos consecutivos de queda, o retorno aí fica 1.411 a 81 do Ibovespa, mesmo considerando esse período todo aqui de queda. E só para abrir um parênteses aqui, para que as pessoas entendam a dinâmica do Versa, o mais engraçado, galera, na minha opinião, é que na Faria Lima, né? Em São Paulo, tem várias gestoras, né? Uma gestora atrás da outra. Eu mesmo visitei ano passado umas bem bonitas aí, prédio realmente muito bem cuidados, muitos prédios chiques, mas sabe quando você vai levar seu carro na oficina e vem o cara falar com você todo sujo de graxa, roupa rasgada e pôster na parede? Ou seja, aquela oficina raiz? Assim que eu me senti entrando no escritório do velho. E aí, Negri, isso era para ser um elogio? Cara, isso foi um elogio, isso foi um elogio. Não, é verdade. Ele falou isso com um elogio. Valeu, galera, eu sei que foi do coração, cara. Não, você entra lá um prédio, um prédio mais ou menos, né? Um elevador enguiçando, o corredor para entrar para o pessoal aqui. Deixa o dinheiro no sujo de grátis. Essas oficinas são as melhores. O corredor para entrar na sala, depois que você sai do elevador, tem aquele corredor para entrar, né? Parece corredor de penitenciária. Na época que eu fiquei preso, era até um pouco melhor, na época que eu fiquei preso, o corredor de penitenciária. E aí... E o engraçado... Cara, sugestão, vai para a pergunta, não tenta conservar. Eu vou tentar melhorar aqui, para melhorar, para terminar essa parte aqui. Como que eu conheci a gestora, né? E aí, nesse dia, o Luiz sabe muito bem, em São Paulo, em maio do ano passado, estava uns 35 graus em São Paulo. O Luiz abriu a porta para entrar na sala da Versa para conhecer a equipe, conhecer a estrutura. E lá fora estava 35 graus, lá dentro 65 graus. Cara, eu falei, não tem ar-condicionado aqui, não, Luiz? Ar-condicionado quebrado. É por isso que ele está rindo, ele sabe. E para começar o nosso bate-papo e terminar aqui, até que eu desculpe, mas é realidade. Para começar o nosso bate-papo, naquele calor infernal do escritório, ele me oferece um café fervendo. E o pior foi que eu aceitei o café. O café, porra... Então, eu fiquei feliz de a gente ter indicado o Fundo 2017, ter trazido o retorno aí. Cara, sensacional, desacionado. Cara, deixa eu te falar, o ar-condicionado já voltou a funcionar, tá? Acertou? Mas eu tenho uma má notícia para você, porque essa notícia é zíaca, cara. A gente está indo com outro escritório, escritório maior, avar bonito. Puta, que valeu! Aí ele vai ser mais rígido, cara. Isso é zíaca. Mas vai ficar maneiro também. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Mas, porra, aquele escritório ali já deu. A gente começou ali com cinco pessoas, cara. Hoje em dia a gente está em dez. Porra, é um batendo o ombro com o outro, né? Não dá. Eu saí do escritório, eu estava suando, saí do escritório. Quando a gente foi também, falou que nunca mais ia viajar comigo, que eu botei ela naquela situação, pingando. Então, cara, é só para a gente falar de falar a verdade aqui, que isso é realmente verdade. É verdade, eu confesso, é verdade. Eu confesso. Só para a gente falar um pouquinho da orientação do fundo Versa, Luiz. Cara, a orientação de vocês, a gente sabe que é bidirecional, né? Vocês tentam unir aí a abordagem bottom-up, né? De baixo para cima, com a abordagem top-down de cima para baixo. Vocês unem essas minuciosidades dentro de cada empresa ao cenário macro. Principalmente agora com o setor novo, com o pessoal novo aí analisando o cenário macro. Então, o que eu queria saber de você, como que vocês estão enxergando nesse momento, isso é muito importante, esse cenário macro? Quais são as possíveis ameaças no horizonte, né? Uma segunda onda, sei lá, um ruído político, eleição americana, guerra comercial, Estados Unidos e China. Ou seja, o que pode afetar o nosso caminho lá na frente? O que as pessoas devem temerem? Até vocês. Legal. Ótima pergunta e oportuna, porque a gente, inclusive, acabou de publicar aí essa semana, né? O Tarik, no comentário, na carta dele, semanal. É a nossa expectativa do PIB para esse ano, que a gente acabou de revisar aqui o PIB para menos 4,9, né? O mercado aí está em torno de menos 6,5. E aí, os números mais contemporâneos indicam uma recuperação mais forte do que a galera estava previndo inicialmente, né? Então, a gente até fez alguma suspeita, né? Até o Tarik tentou entender se podia ter algum efeito aí do coronavoucher, né? Mas como os estados mais ricos estão acelerando mais do que os estados mais pobres, parece que, na verdade, não é a coronavoucher, era a vontade represada mesmo de comprar. E hoje em dia, tudo fica... Está ficando bem claro de que antes do coronavírus, o Brasil vinha numa quadra de aceleração forte, né? Então, assim, estava... O esquema do Paulo Guedes, né? De reduzir o investimento público enquanto a partida aumentar o investimento privado estava começando a trazer os primeiros benefícios, né? E foi uma pena que teve essa crise toda, que acabou aí retardando essa aceleração do crescimento. Mas a gente sai dessa crise numa situação também muito diferente que a gente já viu desde sempre, que é taxa de juros de 2%, sem inflação, e com dólar no nível que o déficit de conta corrente está zerado. É uma coisa maluca em termos de marcas para o Brasil, né? Quem poderia imaginar? E se você pensar em termos de crescimento, isso é uma bomba, né? Isso aí é um baita propulsor de investimento e tudo mais. Então, você chega num nível de dólar onde as suas contas externas estão equilibradas, então você começa tirando ali o risco da moeda depreciar de sobremaneira, né? Que nem na Argentina. Isso sem contar as reservas, que também nesse nível de câmbio já faz com que a dívida pública fique bem menor. E o principal de tudo é que, com a taxa de juros de 2%, 3%, ou se parar em 4%, 5%, você já tem um outro problema de endividamento público, né? Uma coisa é você financiar uma dívida a 12%, 13% ao ano, que nem a gente já sabe antes, se é uma taxa real de 7%, 8%, outra coisa é você financiar uma dívida a taxa de juros real de 1%, né? Então, você acaba resolvendo o problema da sustentabilidade da dívida pública. Então, no final do dia, a gente tem uma visão bastante otimista aí para esse processo de recuperação. A gente já vê alguns setores dando uns sinais fortes, como, por exemplo, o setor de construção, que a gente tem uma posição grande entre sul, ivem, direcional, essas nossas... Que a gente fala desde lá de trás, né? E é legal porque o negócio vem dando frutos. E aí a gente vê, realmente, o setor superaquecido, mesmo com esse coronavírus e tal, velocidade de vendas ainda alta, resiliente. O pessoal aprendeu a vender online, e a comprar online também, o que reduz a burocracia, aumenta a agilidade. Então, cara, eu acho que tem chance da gente ter... Do Paulo Guedes estar certo, isso é só um discursinho, e a gente sair dessa crise numa posição surpreendente, assim. Uma posição muito forte mesmo. E ver o PIB aí crescendo, sei lá, 5, 6, 7%, crescendo em chinês, por causa justamente da recomposição do PIB. Ainda é cedo para dizer e tal. E aí, pensando na pandemia em si, eu não vejo risco de segunda onda. Eu acho que, conforme o tempo está passando, está ficando cada vez mais claro de que o vírus é imparável, a menos que ele faça... Que ele circule, né? Então, olha por isso que para o vírus é ele mesmo. E o que está ficando mais claro é que os protocolos adotados, né? E aí tem a questão da máscara, da carga viral e tudo mais, estão diminuindo a letalidade do vírus. Então, assim, está morrendo menos gente. Então, eu acho que não faz sentido ter novo lockdown, que é o que importa, né? Então, eu acho que pode, sim, ter um novo aumento de casos, que nem está acontecendo, e aí está muito relacionado também a pessoas mais jovens e tal. E isso aí não se refletir em aumento de morte, o que não vai se refletir em aumento de internações graves, não se refletindo, então, em novos lockdowns e tal. Então, a gente vê ainda aí o setor de shopping center ainda bastante afetado por esses fechamentos parciais de algumas cidades do interior de São Paulo, que a gente viu, que nem, por exemplo, em Ribeirão, os shoppings abriram, depois fecharam e tal. Só que, na verdade, a gente acha que isso é transitório e a gente já está mais para o final do que para o início, né? E o mais importante é que a economia, no final do dia, ela vai se adaptando, se ajustando, né? Então, os negócios estavam começando a funcionar de novo, mesmo com todas as restrições de movimentação e tal, mas já tinha setor voltando a vender bastante também, eletroeletrônico, vestuário ainda um pouco mais fraco, mas o próprio setor imobiliário e tal. Então, acho que é isso. A gente tem uma visão otimista dessa retomada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri